E a justiça de Aracatuba condenou a Samara, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto da cidade, por uma cobrança indevida em imóveis em construção. Entenda agora na reportagem. Visualmente é fácil confirmar que o imóvel de Márcio é residencial, mas durante os meses que a casa estava sendo construída, a empresa responsável pelo serviço de água e esgoto de Aracatuba cobrou a tarifa referente a imóvel comercial, que é bem mais cara. A diferença entre os valores das taxas mínimas de consumo comercial e residencial é de 95%. Quando eu me transferi aqui, fizemos uma mudança e aí começamos a ter o consumo normal que a gente tinha aqui da casa, de quatro pessoas na família, e que veio aquele valor absurdo que a conta ainda vinha em modo comercial. O jeito foi procurar a justiça. Nós procuramos a lei para que houvesse o ressarcimento das contas que a gente havia pagado mais. De acordo com a Samara, o consumo de água durante uma obra não é considerado doméstico, por isso a autarquia vai recorrer da decisão. Nesse tipo de atividade, o consumo de água é muito mais elevado do que o consumo normal em uma residência. E daí é aquele conceito de quem consome mais, paga mais, previsto em todas as grades tarifárias no país. E o segundo é que não é um consumo de água evidentemente residencial, é feito para uma atividade comercial que tem outros fins. Essa é a primeira vez que a justiça de Arasatuba reconheceu a ilegalidade da cobrança em imóveis em construção. Mas a decisão não vale para todas as pessoas. Quem se sentir lesado também terá que procurar a justiça. Foi uma ação indenizatória movida por ele, cujo efeito se limita ao processo dele. De mais usuários interessados, tem que procurar um advogado para ingressar com a ação própria.